Pode dar, Lê? Digo, bora! Ui, tá alto! Fiquei surda aqui. Oi, gente, eu sou a Mari. Eu sou a Thay. É o seguinte, hoje a gente vai fazer um react, só que é de um vídeo que a gente já viu há um tempo atrás, que são os barracos da TV brasileira. É sensacional, mas na verdade, esse eu não sei se é o mesmo vídeo. Porque isso começou quando um amigo nosso falou de uma treta específica e a gente foi atrás e acabou vendo outras. E a gente teve essa ideia agora e descobriu um vídeo cheio de tretas. Cheio de tretas, com mais de 7 milhões de visualizações. Então, o vídeo deve ser bom. Deve. Mas antes da gente ir para o vídeo, o que a gente sempre pede para vocês? Que fácil! Se inscreve no canal, o que mais? Também deixa aqui nos comentários o que você quer que a gente faça, seja react, seja outros jogos. Também dá um like no vídeo, por favor, já que você está vendo o vídeo aqui. É só clicar aqui no botão para dar um like. E curte nessa página do Facebook. Curte nessa página do Facebook, porque a gente faz live lá de segunda a sexta. Todos os dias de segunda a sexta, por favor, se atentem a isso, ok? Foque em mim! Vamos lá? Oh, Trump brasileiro. Roberto Justus? É por causa do demitido. Ah, legal. Estagiar. Não, no programa. Em relação à Val. É o que ela fez, a participação dela no air de shows. Você aprendiu? Assistia. Era divertido, não era? Muito. Eu ria demais. Era muito engraçado. Eu não sei, às vezes eu achava que, é o que o Justus falou, um pouco exagerado, sabe? Um pouco fora da realidade, assim, muita futilidade, sabe? A gente foi capa do New York Times. O que ele está falando? Do Mulheres Ricas? Mas será que não foi pelo fato de ser uma coisa meio grotesca, de contrasenso? Eu não acho grotesca. O New York Times elogiou o programa? Ela está provocando a metofália? Não, nada a ver com você. Não, nada a ver com você. Desculpa, mas nada a ver com você. Você não é sincera? Você não era a pessoa sincera? Não, mas agora está no salto aqui. Ela falou que é grotesco, era a fazenda. Não, eu falei que é você. Eu falei, eu acho que é grotesco. Eu estava na fazenda, não estava? Então você está falando de mim também. Você não se mostrava o bumbum? Se eu fosse, se eu ia para a biquíni mergulhar, ia para a piscina mergulhar, eu acho que eu mergulhava de quê? De roupa? Ah, tem de shortinho. Com essa roupa aqui, tá? Tem de shortinho. Tá virando o reality show isso aqui. Val, adoro Val. Você vai pegar sol de shortinho. É, não, sei. Pois é. Eu não vou para a fazenda, mas eu admiro quem tem coragem, como você. É, não, só que eu acho legal. Eu acho legal, melhor que qualquer grotesque. Parabéns, eu admiro. Você não tem coragem, porque você não pode colocar um biquíni para piscina. Não, porque eu posso, eu não tenho essa exposição. Ah, você fez o filme, aquele filme maravilhoso, que você apareceu com aquela calcinha maravilhosa. Por favor, desculpa com aquele corpo maravilhoso. A sério, a sério. Eu queria saber só, assim, pessoalmente, com o público, se você usa aquela calcinha mesmo daquele jeito. Ah, não é da tua conta. É, mandou benzaço. Esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele disse isso para quem? Não sei. Estão me dizendo aqui uma foto que saiu uma revista. Quem que relacionou isso? Uma revista que saiu na época. Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não, não tem nenhuma... E ele... Não tem nenhum procedimento. Eu estou extremamente chocado. Não com você, nem com a Ciane, que eu tenho um carinho. Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse para passar por um vexame desse. Então, eu peço desculpa aos tais espectadores e também aqui ao público. Eu vou me retirar e vou ver legalmente... Arrasou! Legalmente ainda vai processar. Isso daí não aconteceu nunca. Eu estou te perguntando... E você não deve saber nem qual é a diferença entre a palavra roubo e furto. Sei. Você usou a palavra roubo. Não, não. Eu estou dizendo que a minha produção está me perguntando. Eu estou indo, então. Eu te peço desculpa se eu te mirendrei, o Ronaldo Esper. Você é um cara por ele. Ele é um cara por ele. Eu não sei o que você foi tão rápido. A gente sabia que eles estavam seguindo as minhas. Caramba, arrebentou. Se elas não fossem para a premiação, quem sabe ele já está com a premiação. Ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Esse cara é um idiota. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa. A gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina... Vamos falar de vôlei, Cris. Está classificada, né? Para semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Arrasou! Quer continuar? Então tá. Mas a maior preocupação do Bernardinho agora é quando... Olha o olhar ali. Cadê aqueles replays? Vixe. A gente sempre discorda, amor. Entendeu? Não tem problema nenhum, não. Então, deixa eu falar, Marta. Muita tacada, irmão. Não, eu estou falando que a gente sempre discorda. Começa a segurar a tua onda, hein? Fica cegada, hein? Irmão, começa a segurar a tua onda, que se eu me aborrer, você vai ver como eu sou. Olha o louco! Não vou segurar nada. Vai pra onda, que você tá fazendo grosseria. O jogo é a sua, o jogo é a minha. Não tô fazendo grosseria. Não, mas eu acho que cada um fala num determinado momento. Eu tô falando, Marta. Deixa eu colocar o fanguinho no meio ali pra dar uma... É. Ué, que grosseria é essa? Eu tô ouvindo você falar com todo respeito. Segura tua onda, irmão. Gente, imagina o candidato que tá esperando uma aprovação. Vai segurar tua onda. Não, coitada. Não pergunta nem pra Riff, né? A situação não consegue rir. Tu está no lado. A gente fica boladíssima. Não vai me atropelar. Segura tua onda, eu tô. Já tá esquecendo o que ele deu para o candidato que tá. Ah, tá sossegado não, você tá me atropelando, você não me deixa falar. Tá atacado? Segura tua onda, irmão. Vai lá. O cara de que levou bronca, olha no papel, não tem nada pra olhar aqui, fica tipo... Eu quero ver você. Eu não quero ver tendência, eu quero ver quem é a Giovanna, tá? Obrigado. Obrigado. Oitada, é, Giovanna. Aí, Marta, segura tua onda, hein, cara. Cala aí, ó. Faz a sua, eu faço a minha. Não, não era a minha não, Marta. Eu tô falando, eu tô falando... Gente, qualquer coisa dessas vai pro ar. Então, mas eu acho que essa parte aí já não foi. E como que a pessoa tem isso? Interrompeu. Eu tava falando com ela, você atropelou. E quantas vezes você atropela a gente? Eu não atropelo nada. Não depende, né, cara? Porque tem barracos que dão audiência, né? Dependendo da emissora. Segura tua onda, hein, cara. Não sei. É isso mesmo. Sei que ela já tá bem de saco cheio. Não adianta ficar gritando. Gente, não para! Eu só acho que a gente tem que combinar o seguinte. Quando um fala, o outro escuta. Boa. Acabou. Como sempre. Peraí, peraí que eu quero falar. Ô, Marcos, vamos aqui que eu quero falar contigo. Ô, te pego na saída! É tipo isso. Caramba! Vem cá, Vitor. 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 Vitor. Ô, Vitor. Vitor, faz anos que eu não vejo você. E aí É verdade É verdade Esse outro entra no show O que eu falei? Fata é meu ponto Vem! Cadê ele? Eu não vou falar com você Eu tô? O que? Eu não vou falar com você Não, 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 mas eu tenho Eu tenho... Eu não vou falar com você Eu não vou falar com você E eu não vou puxar o saco de ninguém pra conseguir mais nada Mas não vai mais trabalhar? Não, daí é da minha conta Entendi, como vier Isso, eu tomo conta da minha vida Porque eu não tenho que explicar se eu vou trabalhar ou não É uma coisa pessoal minha Mas você tá brava? Não, querida, eu não tô brava Não, não é tadinha É que inclusive com você Eu conversei com você depois do programa Você falou pra mim, me manda o seu currículo Me manda tudo seu Você me deu seu e-mail pessoal Claro Você falou pra mim Nós estamos precisando de uma pessoa como você Com certeza Nós vamos te dar uma oportunidade Você falou pra mim Eu tenho um testemunho aqui Você falou Nós vamos te dar uma oportunidade Você deu seu e-mail Você falou um monte de coisa pra mim Você conversou comigo em inglês Daí eu te mandei e-mail Inclusive na Inglaterra Você não me respondeu Daí quando eu te mandei um e-mail Falando que eu mudei de sexo Você respondeu imediatamente Pra fazer uma pauta pro programa Então eu acho que você foi uma pessoa Que não foi muito legal comigo Mas você tá brava Você tá brava Você tá brava Que isso? Paula Fernandes? É Ninguém conseguiu arrumar treta com ela Gente, posso afinar esse violão? Quem tá desafinado pra cá Pode afinar, pode afinar Entendeu? E aí nós ficamos com os baralhinhos Vai ficar com ela no colo E o que é que fala que faltam aí É playback? Já pensou? Não é playback não Meu violão desafinou por causa do ar condicionado Isso aqui Aqui é violão que desafinou por causa do ar condicionado? Ai, não sei Paulinho da Viola me ensinou isso há 40 anos atrás No tempo que nem tinha ar condicionado no teatro feliz Mas é verdade É inimigo dos instrumentos É isso Vai te entregar pra mim Levou bronca do Faustão E o Faustão cortou ela, hein? Quer dizer, ela cortou o Faustão Arrasou, Paula Fernandes Caramba Ó, ele aí esperava mais tretas, viu? Eu também esperava mais tretas Pra ser o mais famoso de todos Achei que até coisa tipo treta mesmo, assim Tipo briga Se vocês tiverem sugestões de outros Esse aqui que a gente viu é Maiores Barracos da TV Brasileira As Maiores Tretas da TV É, eu queria mais treta Eu gosto de treta Eu gosto de ver treta Eu gosto de ver gente brigando Do canal Quem Sabia Né? A gente pegou esse porque era o que tinha mais visualizações É E a gente também não quis ver antes Pra não perder a emoção, né? Exato Se vocês tiverem algum outro vídeo de tretas na TV Brasileira Nos mandem Que vocês acham que são piores que essas aqui Nos mandem Por favor Um beijo Tchau, tchau Tchau Tchau